Eu sou uma agricultora atingida da barragem. Eu sou uma daquelas mulheres que estavam lá dia 8, que ganhei um tiro de bala de borracha na cabeça, que veio de armamento de sangue no canal do nariz, nesse olho quase não enxergo nada. E eu quero ver onde estão os nossos direitos dos agricultores que estavam lá, que tinham crianças, que tinham idosos, que tinham mulheres. Que nem eu que fui atingida. Onde que está o Ministério Público? Onde que está o direito dos humanos? O direito da criança, da mulher, dos idosos, dos colonos, nós que sermos atingidos pela barragem? Que nós não temos outra saída, nós temos que pedir para o governo do Paraná, o Ministério Público. Ajudem nós, que a gente precisa da ajuda. Que foi violado o direito dos agricultores. Que foi marcada a reunião lá em Curitiba, foi marcada a reunião, ninguém compareceu para dar uma solução. A gente já está cansada de ser, de espera, espera, espera para quando? Isso já faz quatro anos. E tem também a minha mãe aqui com 70 anos, veio aqui para me ajudar, porque eu estou cega numa vista, até me fazer comida, os pouquinhos, porque eu estou com a barriga machucada também, que eles me pegaram e me cutucaram para ver se eu estava viva, eu estava caída no chão, me cutucaram com a arma na barriga para ver se eu estava viva ou estava morta. Eu estava ali desmaiada, que nem me carregaram.